Unidades especiais da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Os 20 milhões foram anunciados pelo governador Ratinho Júnior e o secretário estadual da Segurança Pública, Coronel Hudson Teixeira Os valores serão liberados aos comandos das unidades para aplicação na compra de materiais, equipamentos ou veículos que julgarem prioritários Readequando a aplicação de investimentos E dentre essas medidas, seguindo uma orientação do governador Ratinho Júnior um cuidado especial com as unidades especiais Delegacia de Homicídios, COPE, Tigre, Goste, BOP, Choque, Rony, Sirrocan, SOI Enfim, todas as unidades especiais das polícias estão sendo atendidas com o investimento que será aplicado por esses policiais Então eles vão ver aquilo que é necessário Terão outros investimentos, obviamente, por parte do governo do estado Mas esse recurso está disponível para que eles vejam onde deve aplicar efetivamente O dinheiro será distribuído de forma proporcional ao aporte das unidades especiais existentes e deverão ser aplicados até o primeiro trimestre de 2024 seguindo os trâmites legais exigidos na administração pública Umas receberão 3 milhões, outras 2, outras 1,5, outras 1 dependendo do tamanho da unidade Investindo em recursos que realmente é a necessidade deles Material de proteção para motociclistas Não é comum comprar mini submarinos para o Goste Também a gente não costuma comprar eles Vão comprar carro-choque para o batalhão de choque Enfim, são várias particularidades que eles entendem muito bem E aí Obrigado.